Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, começando um vídeo aqui em um ambiente diferente, né? Desde já agradeço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E galera, hoje temos mais um vídeo do quadro Coleções, a qual o Eric da Cidade de Amparo está participando, olha só que bacana, né? Então fiquem aqui esse vídeo que tá muito legal, ele tá mostrando a coleção dele de carros antigos, vamos colocar assim, né? Fazer um bustério pra vocês. Então tá muito bacana, é um vídeo muito legal aí, né? História, né? Coleção. Inclusive ele mostra uma das primeiras miniaturas que ele teve quando era criança, então tá um vídeo muito legal. Ele tinha bastante, mas infelizmente, mas pelo menos você citou um aí, o outro que vai estar guardando essa lembrança da infância, né? Quando era criança. É isso aí, rapaziada, não perca esses vídeos, estão muito legais, estou melhorando, creio que essa semana que vai vir, já solto algo diferente também aqui no nosso canal, quem sabe até o vídeo prometido aí pra vocês. Galera, fico com Deus, acompanha o vídeo aí que tá muito bacana. Tchau, tchau! Fui! Fiquem com o vídeo! Olá, amigos do canal Minis.car! Um abraço a todos, aqui quem fala é Eric, da Cidade Amparo, no Circuito das Águas Paulista. Um grande abraço ao Leandro e todos os companheiros deste maravilhoso aqui do canal. Hoje eu vou apresentar aos amigos minha coleção de Calhambex. Alguns, lógico, como eu tenho ali dois Chevrolet que não são bem caminhonetes, é, Calhambex, mas fazem parte de algumas aquisições mais recentes. Então vamos lá! Esses três são na escala 1 por 32, se eu não me engano. O azulzinho eu estou recuperando. Temos esses aqui também, que não são Calhambex, mas é da década de 40. Esse da década de 50. É, esse Bentley de 1930. É rico em detalhes. Na escala 1 por 43. Tem esse Ford que eu adquiri recentemente. Ele abre o motor, as portas, o capô da frente, todo cromado. É uma beleza de miniatura. Tem esse Ford, esse Opala, tem esse Monza aqui, nem sei o que é, Astra, se eu não me engano. Mas é uma beleza e são muito ricos em detalhes. Esses dois eu adquiri com meu amigo de Curitiba, o Wagner Magrini. Como essa peça raríssima aqui, desse Ford Mark II, todo cromado. E aqui vem meus, 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 meus Calhambex. São peças adquiridas através de leilão, compras pela internet, trocas com amigos. Esse aqui é o modelo espanhol. Hoje minha coleção é composta por 420 miniaturas. E eu estou muito contente, estou dando uma reformulada na minha coleção. E preservando alguns Calhambex, alguns modelos que não são mais o meu objetivo da coleção. Estou priorizando carros da linhas que andaram pelo Brasil, como as Volkswagen, os Chevrolés, os Ford. E eu tenho bastante em minha coleção, como eu fiz num vídeo já anterior. Uma curiosidade, esse aqui, esse Calhambex, eu tenho ele pelo menos há 30, 40 anos. É o remanescente da coleção que eu tinha com miniaturas nessa escala. Que sobrou depois que uma empregada, quando eu ainda era criança, levou os demais carrinhos da minha coleção. E esse acabou sobrando. Tanto que ele está um pouquinho danificado. Está sem o para-choque, está sem o farol. Mas é uma peça bem legal. E eu o preservo ainda como um remanescente da minha infância. Ele abre as portas, tem os irmãos dele conversível, em duas cores. E é uma alegria a gente ter essas miniaturas. Esse vermelhinho e esse laranjinha eu adquiri recentemente. Também são ricos em detalhes. E são belas peças. Eu já tinha um amarelinho no modelo desse vermelho e prata. E agora temos mais essa miniatura. E eu fico muito contente de poder apresentar essas miniaturas no canal Minis.car. Pois o Leandro abre um espaço muito bacana para a gente que é colecionador. Então, prestigiem, participem, mostrem suas miniaturas. É muito bacana a gente estar conhecendo a coleção de cada um. Pois é muito rico esse mercado. É muito bacana você poder ter sua coleção. Lembrar do porquê você escolheu. E minha coleção começou tudo quando eu quis fazer com os carros que nós tivemos na família. Começou com a Aero Willis, depois Gordini e entre outros carros. Quero agradecer mais uma vez ao Leandro. Uma boa jornada para o canal Minis.car. E vamos prestigiar. Um grande abraço. E aí